Esse é o podcast Ranking Rádio Disney. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso podcast do Ranking Rádio Disney trazendo pra você as músicas mais pedidas aqui da sua Rádio Disney. Algumas novidades, algumas curiosidades e trazemos ela também, Dona Vã. Tudo bom, Dona Vã? Seja olinha, vamos que vamos, mais um Ranking Rádio Disney. E ó, nossa subida máxima vai pra um grupo de pagode que tá marcando presença forte na programação da Rádio Disney nas últimas semanas, viu? Nosso destaque da semana vai pra um grupo do final da década de 90 que recebeu muitos elogios do vocalista do YouTube. Nosso Top 5 dessa semana tá dominado por antigos ganhadores do Ranking Rádio Disney. Subida máxima! Dona Vã, vamos falar da subida máxima dessa semana que foi protagonizada pelo grupo de pagode Sorriso. Maroto, com a música Boa Noite. A faixa que pertence ao álbum Sorriso Maroto, as antigas parte 1, estreou aqui no Ranking Rádio Disney menos de um mês atrás. Tava na posição 17 na semana passada, disparando pra o nono lugar nessa semana, Serjola. O disco foi lançado no início de abril, né Vã? Com um total de 13 músicas e como o próprio nome diz, é a parte 1 de 3 do projeto que foi gravado ano passado e que conta com 40 músicas no total. Quero um trechinho aí, produção. Era você me ligando só pra me mandar um beijo Pra eu me devagar que estou cansado, está chovendo E que amanhã é dia na gente matar o desejo Vai entender as mulheres, juro, eu não compreendo Você me ligando só pra me mandar um beijo Pra eu me devagar que estou cansado, está chovendo E que amanhã é dia na gente matar o desejo Vai entender as mulheres, juro, eu não compreendo Destaque da semana, ranking Rádio Disney E o destaque da semana vai para o grupo britânico Coldplay Que marcou forte presença ano passado no Brasil com quase 10 shows no total E que ainda que seja considerada como rock por seus fãs, o vocalista do YouTube discorda, viu? O cantor Bono, inclusive em entrevista ao BBC Sounds, afirmou que não considera a banda como sendo pertencente do gênero Contemplando que há algo mais interessante dentro do que é produzido pelo Coldplay Rasgando elogios ao grupo de Chris Martin e a música Clocks, né, Vanda? É, o Bando falou que Clocks é a melhor música de qualquer outro artista A faz já faz parte do segundo disco da banda A Rush of the Blue to the Head, que conta com outros sucessos como The Scientist E In My Place sendo um dos mais aclamados pela crítica e pelos fãs Confusion never stops Closing walls and ticking clocks Gonna come back and take you home I could not stop, but you now know Singing, come out upon my seas Curse me, stop, but you nerdies Am I a part of the cure? I am a part of the disease Singing, you Oh You E agora o Top 5 do ranking Rádio Disney E falando em ranking, não poderia faltar eles Que estão semanas e semanas entre as mais escutadas e pedidas aqui da Rádio Disney Luan Santana e Ana Linda Castela com a música Deja Vu Abrindo o nosso Top 5 dessa semana, né, Vanda? Ó, essa é a terceira semana seguida que a parceria tá entre as cinco mais escutadas E já possui um grande histórico com o ranking Inclusive já tendo ocupado o primeiro lugar no início de abril, tá? Ah, e os dois além dessa música tem muita coisa em comum, né? Sendo ambos atrações confirmadas no dia 21 de setembro do famoso festival Rock in Rio E ambos se apresentam no Jaguariú na Rodeio Festival Sendo esse um verdadeiro déjà vu sertanejo, viu? Ranking Rádio Disney Quinta posição E sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Entendi Me desbloqueia aí E na quarta posição tá a nossa recém-rainha do ranking Rádio Disney Beyoncé com esse que pode ser considerado um hino do country moderno Texas Hold'em Ah, Van, e a presença icônica da Beyoncé no country Não se mantém apenas na música, né? Mas também na moda Sendo considerada mais recentemente como a responsável Por resgatar a tendência de looks mais voltados pro estilo, né? Principalmente após as vendas das botas estilo cowboy Dispararem nos Estados Unidos após seu disco, viu? E após a vinda de Madonna ao Brasil Muitos fãs brasileiros estão na torcida Pra que a cantora venha no próximo ano Pra se apresentar nas praias de Copacabana Já que fazem quase 10 anos que Beyoncé se apresentou no país Apesar de já ter matado saudade no ano passado Quando veio pra pré-estreia do seu filme Renaissance, a film by Beyoncé Ranking Rádio Disney Quarta posição Música Música E vamos levantar essa medalha de bronze aqui no ranking Rádio Disney dessa semana. A dupla Zeneto e Cristiano tem o hit Barulho do Foguete nesse pódio, que já levou o troféu do ranking duas vezes pra casa, inclusive. E com mais de 200 milhões de streamings nas plataformas digitais, a música é um dos grandes sucessos da dupla, que nessa última semana, a Serjola, ocupou simultaneamente o top 6 e o top 8 dos streamings no Brasil, com as canções Deu Moral e Foi Intenso, que é uma parceria com a Ana Castela. E esta dupla subiu aos palcos da gravação do próximo DVD de Laona Prado, no último dia 16, que também contou com participações de Simone Mendes e Nando Reis. Quero esta terceira posição aí, produção. Ranking Rádio Disney, terceira posição. Que pena que vocês terminaram, achei que a dura pra sempre, tô triste com o negócio desse, escuta aí o barulho do foguete. Que pena que vocês terminaram, achei que a dura pra sempre, tô triste com o negócio desse, escuta aí o barulho do foguete. E vamos lá, em segundo lugar, medalha de prata que chama no ranking dessa semana, Tiaguinho com a música Vou Querer De Novo, ele sempre quer de novo estar por aqui, né? Que tá sendo pedida de novo e de novo e de novo na nossa programação da Rádio Disney. Esta música, Dona Vanzorca, que faz parte do mais recente álbum do Tiaguinho, né? O Sorte Ao Vivo EP01, que pertence a um projeto de mesmo nome com um turnê comemorativo acontecendo em todo o país, viu? E falando em show, Serjola, você sabe que o Tiaguinho vai fazer uma apresentação com o Pixote no próximo dia 24 de maio. E você pode concorrer a par de ingressos pro show e meet and greet exclusivo com eles. É só acessar o nosso Instagram, arroba Rádio Disney Brasil, pra ver como participar. Corre lá, boa sorte! Ranking Rádio Disney, segunda posição! A nossa vibe do nada bateu Se der vontade, me chama que eu vou querer de novo De novo, de novo Vou querer de novo De novo, de novo Agora a noite é só você e eu Tá na vontade, me chama que eu vou querer de novo De novo, de novo Vou querer de novo De novo No Lalaia! Lalaia, 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 Lalaia Lalaia, 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 Lalaia Me chama que eu vou querer de novo De novo, de novo Vou querer de novo E agora, a música que você elegeu como a número 1 do ranking Rádio Disney E a medalha de ouro dessa semana, lugar mais alto do nosso pódium Vai pro Gustavo Lima e a dupla Bruno e Marrone Com o recém lançado sucesso Relação Errada A parceria, assim como outras músicas do Top 5 Dessa semana, já ocupou a liderança do ranking Rádio Disney Anteriormente, viu? Se consolidando como uma marcante presença aqui Na nossa programação Ah, e o Gustavo Lima Vão além de músico e empresário Tá também no mundo dos esportes, né? Gerenciando aí o clube Paranavaí Que está trazendo uma grande revelação em seu elenco, né? O jogador Aquiles Antônio Que está sendo disputado, inclusive, por outros grandes clubes de futebol, viu? Esta medalha de ouro que chama, então, né, produção? Cadê esse pódio? Ranking Rádio Disney Primeira posição Mesmo com amor acaba Mesmo com paixão acaba Quando os dois não se batem Não combinam nem santo casa Menteiro casa Mesmo com amor Acaba, acaba Mais um ranking Rádio Disney Passando na sua caixinha de som Enfim, onde quer que você esteja Valeu demais por nos acessar Serjola, até a próxima, né? Pra gente comentar aqui o que subiu O que desceu no nosso ranking Quais foram os sons mais pedidos E aí a gente se fala mais Beijo grande, galera Tchau É isso então, vã Beijo todo mundo Beijo família Até semana que vem Não esquece de pedir sua música Pra ela entrar aqui no nosso ranking Beijo, beijo, beijo Fica na paz E seu podcast Ranking Rádio Disney